O Anel está contigo, né? Sim, está comigo. Eu tenho um Anel. O negócio é o seguinte, ontem à noite encontrei uns caras de Valfenda, eles tinham uns vinhos de Dovinho, eu encontrei uma loja de piscin e... É uma longa história. Ah, meu Deus. Ah, mas é mesmo. Trabalho do Dead Piscin. Meu precioso. Então, está nos dizendo que você pegou o grande anel de Sauron, o anel que pode destruir toda a Terra-média e fez um piercing no seu... No seu pinto? É, mas foi fácil. Dois caras me seguram, um deles pega uma agulha, enfia no negócio lá. Ah, a pior parte é quando ele começa a cutucar porque a agulha entra e dói. Só que no final fica um resultado tão maneiro que fica muito legal, meu irmão, vale a pena. Isso é nojento. Você faz isso agora, a gente tem que ver essa paradinha balançando a mulherada assim amada, meu irmão. O anel tem que ser destruído. Ei, orelhudo, cala a boca. Jack, nenhum de nós está achando certo que o destino da Terra-média esteja pendurado... Ah, meu Deus. O anel deve ser destruído. Tá legal, muito bem, eu vou arrancar. Tá bom, espera um pouquinho. Não quer sair. Sai, desgraçado! Será que alguém pode ajudar, por favor? Vem pesar! Ah, qual é? Alguém ajuda ele? Minha espada é sua. E meu machado? E machado o quê? Como é que vocês pensam que vocês vão me ajudar? Em vez de tentar me ajudar com esse machado, você devia era cortar essa sua barba, porque o barbeiro também tem família, meu irmão. E tu, Elton, com esse cabelo? De banda dos anos 80, só se entra em furada, meu irmão. E tu, Frodo? O negócio é seguir. Frodo? Eu, Frodo! Ei, ei, os olhos estão aqui! Jack, você está certo. Não é qualquer um que pode carregar esse anel. E além disso, esse piercing é sexy. Mas tudo bem se eu... Tirá-lo pra você? Mas é claro, Milady. Você sabe mesmo como agradar o meu... O que é isso? Podemos destruí-lo agora. Aaaaaah! Aaaaaah! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto